Podia cantar com ela lá que a gente ganhou. Desacelera a vida, a vida feliz da vela. Olhou uma cara, virou a janela, não se compara e mexe com ela. O que é feliz da vela? E todos os astros e estrelas, virou a estrela. E mesmo os trilhos destruíram, é sempre a terra. E as suas guerras, tão como a terra, e pouco a pouco. E os sexta-feira foram pra ver. Pra ver, Isabela, e toda causa, dá uma pausa. Calma os seus bares, e abre os seus bares pra ver. Pra ver, Isabela, e toda causa, dá uma pausa. Seus encantos, amém. E todos os anjos, se juntam e revelam. Seus sonhos, amém. E todos os anjos, amém. 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 E nada é tão lindo o quanto essa paz que ela traz E ao vê-la dormindo eu sinto bem que ela parece E nada é tão lindo o quanto essa paz que ela traz E ao vê-la dormindo eu sinto bem que ela me parece E ao vê-la dormindo eu sinto bem que ela me parece Obrigado Obrigado Obrigado